A competição foi marcada por dois dias de disputa. Oito equipes disputaram a primeira colocação nas categorias masculino e feminino. Para a presidente do Pato Handebol, Valkirianese, o evento superou as expectativas da organização. Muito bom, o ano passado foi a nossa primeira Copa, essa é a nossa segunda. E cada vez a nossa expectativa é trazer mais gente para melhorar mais o handebol, divulgar mais o handebol de Pato Branco na região e no Paraná inteiro. Os três primeiros colocados na categoria feminina foi o Pato Handebol em primeiro lugar, Clevelândia em segundo e Xancherê em terceiro. Já no masculino, Laranjeiras do Sul conquistou o primeiro lugar, Pato Handebol em segundo e a UTF-PR de Pato Branco conquistou o terceiro.